Olá, eu sou o André Bona e esse é mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre previdência privada. Aqui no canal tem um vídeo inteiro falando da previdência privada em diversos detalhes que devem ser considerados pelo investidor para escolher a melhor alternativa de acordo com o seu perfil, o seu montante, explicando os detalhes muito importantes que podem comprometer a rentabilidade caso você não escolha bem o seu plano. É muito importante observar os custos incidentes sobre o seu plano de previdência, que é composto basicamente pela taxa de administração e pela taxa de carregamento, que é cobrada pela instituição financeira que administra o seu plano. Essas taxas impactam diretamente na sua rentabilidade final. Quando um plano possui baixa rentabilidade, o montante final acumulado ao longo da vida será menor e isso fará com que a renda mensal que você vai ter na sua aposentadoria proveniente desse valor acumulado também seja menor. Então essa é a principal preocupação quando os custos impactam direto na rentabilidade. Esse é apenas um dos impactos negativos que uma escolha mal feita pode ocasionar. A tábua atuarial do plano também traz um impacto e precisa ser observada e, por fim, atente-se ao planejamento dos impostos na hora de escolher o plano de previdência. Isso tem a ver com PGBL e VGBL, tabela progressiva e regressiva, que nós vamos comentar mais num outro vídeo. Talvez você que já possui um plano de previdência pode não ter observado esses importantes detalhes na hora que você contratou o seu plano atual. Isso é relativamente comum, já que a maior parte das pessoas não consegue, não conhece, não consegue entender essas taxas e não conhece em detalhes os produtos financeiros que são ofertados no mercado. Então isso faz com que, algumas vezes, escolha um plano de previdência que foram simplesmente oferecidos pelo banco. Porém, caso você tenha feito a escolha de um plano de previdência com altas taxas, com altos custos, você não precisa permanecer nesse plano para sempre. Você pode até dizer, ah, tudo bem, André, mas se eu resgatar, eu vou ter a incidência do imposto de renda e isso pode prejudicar a minha previdência e a minha rentabilidade. Ok. Só que você tem que saber de uma coisa, é obrigatório que você saiba, é essencial que você saiba. É possível fazer a portabilidade do seu plano de previdência. Você sabia disso? Imagina o seguinte, você não precisa resgatar o dinheiro de um plano de previdência, pegar esse dinheiro na sua conta e depois reinvestir em outro. Você pode simplesmente fazer a portabilidade para o outro plano, com menores custos, com um desempenho em termos de rentabilidade melhor, da mesma forma como você pode fazer a portabilidade de um número celular, entre operadoras, por exemplo. Então, a portabilidade, ela permite que você, após ver outros vídeos que eu coloquei aí no canal, que estão disponíveis e outros que a gente ainda vai colocar, você veja os detalhes importantes para avaliar um plano de previdência, procure planos que lhe sejam mais vantajosos em termos de taxa, em termos de outros aspectos aí, tabu atuarial e tudo mais, e você vai poder trocar a instituição financeira, o seu plano fazendo uma portabilidade. E assim, você vai cuidar melhor do seu futuro e do futuro da sua família. Uma outra dica importante é comparar o desempenho dos fundos de previdência antes de fazer a sua escolha. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico detalhadamente como você pode verificar a rentabilidade de qualquer fundo de previdência disponível no mercado brasileiro. O que você precisa ter é o CNPJ daquele plano. Então, com o CNPJ em mãos, você coloca lá na ferramentinha que tem outro vídeo explicado e você vai ver o desempenho, a rentabilidade dessa previdência. Então, isso é uma excelente ferramenta, a portabilidade é uma excelente ferramenta que você tem à disposição para poder melhorar a rentabilidade do seu plano de previdência e economizar em taxas. Agora, é analisar o plano que você possui, comparar com outros planos disponíveis no mercado e escolher aquele que se adequa mais às suas necessidades. Não deixe de assistir a aula completa, o vídeo completo sobre previdência que tem aqui disponível no meu canal e também o vídeo que mostra como você pode comparar as rentabilidades. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e fique sempre atualizado com os novos vídeos que nós colocamos todas as semanas para que você possa aprender e melhorar a sua vida financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!